Tá no ar! O Alô Silvio! Oi! Isso mesmo, Marise! O nosso Alô Silvio tá diferente! Tá novo o Alô Silvio! Agora eu quero saber, cadê você e quem é que vai fazer a primeira pergunta, Marise? Eu tô na galéia! Meninas lindas! Ai, aplausos é pra vocês! Tá muito gostoso de ter vocês aqui! Tô animando as meninas aqui! Já temos a primeira perguntinha pra você, Silvio Rezende, vem aqui, lindona! Qual que é seu nome? Meu nome é Isabela! Tá, pode fazer sua pergunta! Isabela, pode fazer! Eu queria saber se eu posso clarear os meus cabelos, mesmo ele estando danificado, por conta do uso da chapinha e do secador? Isabela, muito obrigado pela participação! Isabela, pode sim! Primeira dica que eu dou pra você, Isabela! Faça com um oxidante mais suave! Pelo que eu tô observando no seu cabelo, ele é um cabelo bonito, um cabelo saudável! A chapinha, ela tem uma certa rejeição com o tilglicolato, na hora de descolorir o cabelo! Então, eu recomendo trabalhar com potencial menor, 10, 20 volumes, ilumine meio e pontas, faz aquele sombrê, aquele tom mais assim, um verão, aquelas mechas mais queimadas, bem discretas, bem fininhas! Mas antes, claro, né? Faça um teste, viu, Isabela? Obrigado pela participação, viu, amiga? Obrigado por ter vindo aqui no Sempre Bela! Marise, quem vai ser a próxima, amiga? Eu tô passada com o cabelo dela! Linda, né? Que cabelo! Olha, até fiz um carinho, eu não conheço! Linda, linda! Desculpa, me perdoa! Obrigada, meu linda! Senta aqui, obrigada! Quem vai ser a próxima, quem vai fazer perguntas? Ah, lindona! Qual que é seu nome? Michelle, tudo bem, Silvia? Tudo bom, Michelle? Gostaria de saber qual corte de cabelo ficaria legal pra mim! Ah! Observando o seu rosto, Michelle, a gente tá bem do ladinho, mas eu precisaria chegar mais próximo a você, mas já assim, adiantando, o seu rosto tem o formato de uma pirâmide, um diamante. Então, cortes que fiquem na altura do pescoço, nunca muito curto, pra você não ficar com essa região aqui do pescoço e o queixo muito alongada, tá bom? Franja também fica muito bem pra você, acredito que uma franja na altura do seu nariz vai combinar muito bem com o seu rosto. Agora, evite o cabelo muito reto pra baixo, faça camadas num ângulo de 70, 80 graus e você pode modelar ele pra fora, tá bom? Vai dar um efeito mais de levantar um pouco mais o seu olhar, vai ajudar bastante você também. Nada de cabelo muito reto e um fio muito pesado, acaba deixando o seu rosto um pouco mais longo, vai deixar o rosto mais comprido, ok, Michelle? Obrigado pela participação, viu? Nossa, adorei, eu tenho uma pergunta. Tem mais uma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta. Pode fazer, Marise. Como que eu faço pra aparentar 40 anos mais jovem, Silvia? Você já tá linda. Tô brincando. Vem aqui, tem mais uma linda. Por favor, se levante. Qual que é seu nome? Mari. Mari. Pode fazer sua perguntinha pro Silvio. Olá, Silvio, tudo bem? Tudo bem, Mari? Tudo ótimo. Silvio, o meu cabelo tá grisalhando. Eu gosto dele grisalho. Certo. Só não sei como manter. Como manter seu cabelo grisalho? Mari, é muito simples, é muito fácil. Hoje no mercado tem dezenas de produtos, dezenas de acessórios. Vamos ver o seguinte, Mari? Eu vou até aí. Vem aqui comigo. Vem aqui, Mari. Por gentileza. Bem-vinda aqui no Sempre Bela. Ó, Silvio, eu vou te dar aqui o microfone já. Obrigado, Marise. Mari, vem aqui comigo que eu preparei uma mesa com alguns produtos, algumas novidades, não só pra você, mas pra todo mundo que tem os cabelinhos grisalhos. Por gentileza, pode sentar aqui. Vou te mostrar algumas opções, Mari. As mais comuns, que são as máscaras para os cabelinhos claros, os cabelinhos que querem eliminar aquele amarelo. Porque ao longo do tempo, o cloro, o shampoo, o secador, a chapinha, Mari, ele vai amarelando o seu cabelo. Então, essas máscaras são super recomendadas. Passar sobre o cabelo lavado, deixa aproximadamente uns 10 a 15 minutos. Quem quer ficar mais prateada, Mari, aí vai usar essa máscara mais forte, ela é mais escura. Às vezes ela tem um tom mais pra um cinza. Mas esse tempo aqui tem que ser um pouco menor. Senão o cabelo fica muito escuro, fica muito acinzentado demais. Tem também os matizadores, que são os tonalizantes que você vai passar durante o banho. Aplica sobre o cabelo lavado, deixa aproximadamente uns 10 a 15 minutos. Um vidrinho como esse aqui dá pra aproximadamente uns 3 a 4 meses. Rende muito, tá bom? Inclusive esse daqui é seu, tá bom? Muito obrigada. Fica pra você, você pode estar utilizando sempre que você lavar os cabelos, aplica, não vai manchar suas mãos, lá no banho mesmo. Massageia, deixa uns 10 a 15 minutinhos, enxágua e pronto. Todo branquinho que estiver amarelado, ou até mesmo os branquinhos que estiverem opacos, vão ganhar brilho, vai iluminar o seu cabelo e o cabelo da Mari também. Ótimo, e com qual frequência usa esse produto? Você pode utilizar uma vez por semana. Se você quiser que ele fique mais claro, né, um cabelo com mais brilho ainda, você pode utilizar duas vezes por semana, tá ok? Muito obrigado, pode ficar aí mesmo. Vou encontrar minha amiga Marise, fica à vontade.